Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Débora Brandão. Esse será mais um vídeo de preparativos do tema Boteco. Nesse vídeo eu mostro os personalizados cheios. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Bom, a primeira caixinha foi a caixa cubo, né? Essa aqui. Eu coloquei, ela ficou bem recheadinha. Eu coloquei esse bolinho aqui da Balduco, sabor chocolate. Coloquei uma pastilha da Docille, coloquei dois chicletinhos e duas balinhas de banana. Eu também personalizei algumas, personalizei não, né? Rechei algumas caixas cubo assim, ó. Uma pastilha da Docille, um bombom danúbio, duas balinhas de hortelã, duas balinhas de banana, dois chicletinhos e esse pacotinho de bala de goma. Bom, a caixa milk ficou bem recheadinha. Eu coloquei um Twix, uma barrinha da Balduco, sabor goiabinha. Esse chocolate da Arco, um esticadinho. Esse pacotinho de balinha de goma. Quatro chicletinhos. Duas balinhas de hortelã e duas balinhas de banana. A caixa milk ficou super recheadinha. Quem pegar, ó, será o sortudo. Os tubetes. Com a tampinha dourada, eu coloquei esse amendoim tradicional crocrante. Esse amendoim é simplesmente maravilhoso. E com a tampinha prata, eu coloquei o amendoim, salsa e cebola, que é esse verdinho. Olha, também, gente, esse amendoim eu amei. Foi a primeira vez que eu experimentei. E a caixinha de tubete, eu também coloquei os mesmos amendoins. Com a tampinha dourada, o tradicional, com a tampinha prata, o salsa e cebola. As garrafinhas prata, né, que eu coloquei o cetim, cetim não, nessa fitinha aqui de voal marrom, eu coloquei o amendoim de chocolate. Então, eles ficaram assim. E as garrafinhas com a tampinha dourada, né, que eu coloquei a fitinha também dourada, eu coloquei aquele amendoim sem pele. Gente, que amendoim delicioso esse! Eu amei! Sabe aquela garrafinha pet, que eu comprei um total de seis e eu não sabia o que colocar? Então, eu fiz um misto, né, de amendoins, que ficou assim, ó. Embaixo, eu coloquei o tradicional, no meio, eu coloquei o salsa e cebola, e em cima eu coloquei sem pele. Esses amendoins são daquela marca Dó, da marca Dó, hein? Quem não conferiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo de guloseimas. Esses amendoins são deliciosos, são fantásticos, eu amei! Então, eles ficaram assim. Ficou muito gracioso, eu tô querendo roubar até um pra mim, porque esses amendoins, simplesmente, gente, eu amei mesmo! Então, dessas garrafinhas aqui, eu tenho um total de seis. Assim ficou o cone, eu coloquei aquele amendoim de ovinho, né? As garrafas de uísque ficaram assim, olha, gente, que mimo! Tem um, é uísque mesmo, tá? Ficou um charme! O kit ressaca, ficou assim. Aí, aqui eu coloquei o eno, duas neusaldina, o engove, o epoclér. Aqui, eu coloquei um chocolate, uma pastilha mint, né? Da Dostile, e quatro chicletinhos. Gente, ficou tão charmoso! É que acho que não dá pra vocês verem um eno aqui. Aqui, ó, o eno tá bem aqui atrás. Olha, ficou muito gracioso. Aí, aqui tem as balinhas pra cortar o hálito, né? Um chocolate. E as medicações. Bom, nesse baleiro aqui, eu coloquei os bombonzinhos da Danúbio. Com a embalagem amarela. E o meu baleiro amarelo, eu coloquei com a embalagem, os bombonzinhos com as embalagens vermelhas. E por fim, eu vou mostrar agora as caixinhas acrílicas, que ficaram assim, ó. Aqui em cima, na caixinha 5x5, eu coloquei 4 martimelos de banana. Na caixinha de baixo, eu coloquei aquelas balinhas sonharem. Acho que ficou super graciosa essa caixinha, né? Então, eu tenho desse modelinho. Eu tenho desse modelinho. Opa! Desse modelinho. 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 Opa! Tá aberto aqui. E desse modelinho aqui. Eu fiz um total de sete modelinhos da caixinhas andares. Bom, pessoal, é isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Os docinhos, que seriam aqueles copinhos de mousse com um chatelinho. Eu vou mostrar na hora da festa, tá bom? E os brigadeiros também, tá? Ó! Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!